Tens, 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 tens história, tens, que eu sei que tem Olá amigo A minha passagem de ano foi do caralho Ainda estou com a minha passagem de ano Grande abubadeira Crazy, foi bem crazy Ora cá estamos, episódio 47 2020 Há uma cena do YouTube que é isso, o ASMR 2020 é nosso Estamos aí no 2020 Vamos a reventar no 2020 Estamos a falar para o futuro Ou do futuro? Não, não Neste caso é do futuro, nós estamos a falar de 2020 Ou não? Ah, era isto Assim, põe Azul Como assim? Regolvo Carvalho É isso Na casa Se não perceberam a piada Fuck you Vocês têm de aprofundar esse lore No talício Não, é a primeira merda que eu ouço logo Assim, diga-me que chama Rodolfo Pois, obviamente É a primeira coisa As pessoas são bem originais Porque não existem muitos Rodolfos no mundo És tu e a reina E a reina Somos nós dois Amos os dois Rodolfo Neste caso é azul Neste caso é azul Não, está sempre a trocar Ali só vejo azul Não Sim, é Ali só vejo azul Vermelho Vermelho Cor de rosa Ali parece-me um bocado de plástico Que vai piscando azul Olha Vermelho e cor de rosa Bom dia, vá, vamos lá Bem-vindo A este nosso podcast Videocast Videocast Uma experiência Odisseias Uma experiência Contes, contes, conto Para caralho Oh yeah Nós temos de pagar Para esta merda Exatamente Bem-vindo Sei que vieste muito longe Por isso é um episódio especial também Como da minha irmã Só porque não estás a ficar Muitas vezes em Lisboa É verdade Porque vives no caralho Vives no caralho Tipo E mesmo lá no fim do mundo E não tenho vontade nenhuma De vir a Lisboa Olha, fiquei triste Não te ver no trânsito hoje Olha, é verdade Foi o exato Foi o exato Este caso Sempre que vem a Lisboa Vê o Luís No trânsito Sempre é forte Sim Mas Quer dizer As 4 vezes que vem a Lisboa Nos últimos 2 a 3 anos É um rácio Beda estranho E depois vais para Setúbal E veis o Luís Em vez do Luís Em Setúbal À toa Sim Sim E quantas vezes tinha falado com o Luís antes disso? Zero Zero É o Destino É o Destino Zero Zero Estávamos aqui Não, tinhas falado várias vezes comigo Mas online só On the line On the internet On the internet Da web Pois é Porque o Rodolfo é um ávido gamer Ou era Não sei agora É pai Já não deve ser Faz coisa Isso é chato Podes tirar a semada Obrigado Já acabou a sua cena Porque a vida muda Graças a Cristina Graças a Cristina Que comprou isso especialmente para ti Obrigado Cristina Obrigado Cristina O que é que ele chegou? Foi o Chegava um Tambi What? Ora bem Tambi Vocês não viram Vocês não viram Vocês não viram o que é que aconteceu Mas ele acabou de atirar o Marias pela janela E saiu mesmo pela janela E existem carros ali por baixo Portanto Bateu num carro certamente É a polícia Alguém ganhou o nariz Alguém ganhou o nariz E alguém perdeu Vou apanhar A Cristina Na cabeça Perdeu o nariz Vou apanhar Ah Ah Estou a ficar em paz Casilo a ver Não, agora não Vai lá ver Não Vai lá ver Olha os espectadores Vai lá ver, puto Não, puto Pois eu vejo Desculpem Não, pois eu vejo Já não está a luz Já o roubaram O Rodolfo Carvalho É amigo do Nuno Há muito tempo Há mais ou menos 50 quilos atrás Foram Sim, sim Não é? 30 teus, 20 teus Não, ao contrário 30 meus, 20 teus Exatamente Ah, não Sim, sim Sim, sim Como não? Estivemos a fazer as contas Ah, ok Estivemos a fazer as contas Eu engordei 30 quilos em 3 Hã? Em 6 anos É o Dead Weight É o chamado Dead Weight Sim Uhum Tua filha já tem 3 anos Não tem 3 anos Não tem Vai fazer 2 agora É, mas Espera, isto vai dar quando? Dia 5 Daqui a 3 dias Ah, é? Daqui a 3 dias faz 2 anos Ok Ela nasceu Ih, ela nasceu O que? Dia 1? Dia 2? Ela faz anos nesses dias Oh, o que? Dia 31 Nós estamos a Isto vai sair a 5 Daqui a 3 dias Ela faz Ah, daqui a 3 dias de 5 Ok Certo, 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 certo Olha, já estás a ficar com o Stacke Alenchan? Estou confuso Pois já Não percebi, mas vamos avançar Não sei o que é que recebe a matemática Continua O que é que é a matemática? Ninguém sabe Merdas Isso serve Cenas Sim, estás a ficar com o Stacke Alenchan Pois estou Passas muito tempo com Alenchan Assim, não é? Mas claro, estou Muito, muito E agora que tenciono ser um homem do campo Ainda vou falar com mais Pois Sim, estou a ficar com um Stacke Alenchan A verdade é a forçar Especialmente ao telefone Ah Ah Os meus pais, os meus tios Quando eu lhes ligo Dizem Epá Tu ao vivo não falas assim Pois porque isto é uma cena, não é? Nós temos todos vós de telefone Temos vós de telefone? Achas? Pois temos Eu achava que não Temos uma persona de telefone É a persona que fala ao telefone Sim, sim, sim Exatamente Sim, sim Todos nós temos A Marta que cai em nós Exatamente Temos nós um telemarketer escondido Telemarta 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 Temos uma telemarkerta Já dizia Carl Jung Sim, temos persona Para várias coisas Para telemarta Caralho Criamos personas para várias coisas Temos uma persona no trabalho também Temos uma persona aqui Porque eu não sou assim na realidade também Sou muito tímido Trabalhava boa persona Boa persona Mas tu, Ricardo O que é isso? Picha com picha Não, isso era assim Picha com piche Picha com pê Picha com pê Isso era espadinhas Não era assim Espalho tipo vaco Bom Boladinha vaco Ora bem Estamos aí Vamos a perguntas para o Rodolfo Vamos a perguntas para o Rodolfo Logo assim Porque já estamos aqui a atrofiar há muito tempo Temos duas Temos duas Assim E não dissemos nada sobre ele Se para pau Do João Ferreira Ah, espera aí Temos de estabelecer aqui umas coisas Que as pessoas podem não saber O Rodolfo é designer Era Era designer Estudou design Estudou design Portanto desenha coisas Já E faz logótipos Logótipos Faz bonecos Faz bonecadas E não sei o que E agora decidiu Que quer deixar essa vida Porque É uma merda ser artista No fundo Logo aí tenho de entrar com Fazer design não é ser artista É É um bocadinho O design e a arte são coisas diferentes Ah, está bem O design serve uma função E a arte serve Pronto Está bem artista E então Ele agora quer ser Agora já não sou Agora já não quer saber Quer ser queijeiro É verdade Pronto Quer fazer queijo de serpa Porque ele é de serpa Agora sou Agora sou de serpa Pronto Não Podia fazer queijo da covilhã Podia Mas está em serpa Não pode Não tinha a mesma graça Era só estúpido Era estúpido Portanto E há O mais dispendioso à toa Portanto Logo aí Essa viragem À esquerda Em contramão É interessante Portanto Vamos ver o que as pessoas Querem saber sobre isto Exatamente E visto que Por falar em queijo O Jô Ferreira Pergunta O que é que antes de o ser Já o era Pescada Exatamente Pumba Toda a gente sabe esta O Jô Ferreira Por isso Mas tive de ir pescar A memória lá atrás Por isso Vou Emoji Angry Imagine Dragons Porquê meu filho Isto é uma excelente questão É Love Gostas de Imagine Dragons A questão aqui é Eu não adoro Imagine Dragons Mas Foi o meu A par do teu logic Foi o meu artista Da década Do Spotify Porquê? Porque se calhar era Em que Ocasionalmente Eu ouvia E se calhar Era o mais regular Mas a par do teu logic Que o Nuno diz Que não faz puto sentido Não faz Até faz Mas não faz Eu considero Que aquilo também Não faz muito Porque eu Ou isso Muito mais Quase Tudo o resto Pois Pois Mas eu Eu não desgosto Pode ser Mais um dos meus Guilty pleasures Mas não é de longe Algo que eu Tinha Mas O que é que está Entrando nos Imagine Dragons É a epicness deles É aquela Fake epicness Sim Eu comecei Eu comecei A ouvir aquilo É porque eles estão Estarem muito ligados A anime Ou neste caso Ao League of Legends Ao LOL Exatamente Quando eu jogava LOL E de repente Uma banda mainstream Fez uma música Para aquilo Eu fiquei doidão E a música é bem fixe Eu continuo a defender Aquela música Com os meus dentes Aquela música é fixe Mas as músicas São todas ao mesmo Sim É tudo muito parecido Eu concordo com isso E esse é o grande problema deles Sim É Mas é aquela estabilidade De vida que se pede Chega Chega a chegar aos 30 Já é pai Já não queres aí loucuras Já não queres loucuras É verdade É aquilo Sabes que é aquilo Por acaso reparei nisso Porque no Natal Não é para ser o Natal Com os meus primos Eu tenho um primo de 16 anos Que ouve rap Eu ouço rap Só que eu ouço um rap Que não é nada o rap dele É um rap bué Tipo chill Eu curto aquele rap chill E ele curte aquele rap mesmo Carola tipo Gangster rap Caralho As neiras E eu sou o do facara Nos niggas Não Não, não vale Não, não vale Não, não vale Chill Oi, o que é? Como é que é? Tudo bem? Olha, é a do nariz Só que é Olha Vai lá ver Vai lá ver Vai lá ver Não é nada Não, não, não Mas viste o nariz? Não Tenta lá ver Isto é um momento épico Não, não é da barulha Isto é mesmo a madura Incrível Nariz apareceu Ora bem Pergunta do Menado Fonseca 15 anos Doutor Rodolfo Como é que ficou o primeiro batch? Ainda não há Ainda não há Ainda não há batch Dá para comer com pão Ou é bom E não precisa de acompanhamento? Pois Ainda não há Ainda não há Mas como é que isso processa? Está em processo Como é que isso processa? Rodolfo Como é que se começa a fazer queijo? Queres saber o processo de fazer queijo? Não, não, não Não quer saber como é que se faz um queijo Queres saber como é que tu Chegas e dizes Vou fazer um queijo, caralho E agora o que é que eu preciso Para fazer um queijo? Tipo, profissionalmente Ui Um queijo Pai, é um queijo Não é assim tão complicado Não é como fazer Como fazer um queijo É muito mais simples Do que essa pergunta Responde como fazer um queijo Como fazer um queijo Não pá, isso é chato Isso é leite E bater o leite E coelhar o leite E o caralho E depois sai água Põe água E depois sai água E depois tem que ter Pá, foda-se Foda-se essa merda Isso é manteiga Isso é um processo Complicado E tu já sabes de coisa Sim Eu também sei como é que se faz queijo É com água E depois a água Coelhar o queijo Depois tens de ter um coalho E não sei o que Não sei, puto O queijo tem água Cheira boa da mal Aquela merda cheira boa da mal Não me diga de uma coisa Cheira mal, puto Desculpa Cheira a água Cheira a água Não, a água do queijo Os queijos não levam água Então, mano O queijo é leite Sim, puto Mas tens aquela Água de ilha Não sei, aquela merda É soro É soro? É soro, não é água Ok, é soro É soro Não é água É soro É soro É soro Bom, então como é Mas não está a lente a andar muito? Não, não Só um bocadinho É acabar as frases Pois Ficas aqui um bocadinho Já não estou habituado Mas olha Estamos Assim Como é que Qual é o processo? Tipo Agora vou fazer um queijo Vais a onde? Vais a alguém que faz queijo? Vou a alguém que faço queijo Ok Primeiro tenho de aprender A fazer o queijo E neste caso Tenho Três pessoas por trás de mim A ajudar-me A aprender a fazer o queijo Agora És tu que vais pôr a mão na massa? Sou eu que vou pôr a mão na massa E sou eu que vou vender também Ok Eu e a minha cunhada Certo A questão de fazer o queijo É que A fórmula é a mesma para todos Basicamente Depois tens vários tipos de coalho Tens vários tipos de leite Tens vários tipos de temperatura Mas Fazer um queijo é coalhar leite E Espremer o soro E A mesma receita Em várias cozinhas Com várias mãos Várias coisas Saem coisas diferentes A mesma receita exatamente Ou a mesma quantidade de leite A mesma quantidade de Coalho Pronto Tudo exatamente igual Sai Perfeitamente diferente Em duas cozinhas diferentes Mexidas por duas pessoas diferentes Nunca estou a olhar para ali Era suposto nada Não é boa Eu sou sofadão Estamos aqui só os três Eu também não estou a olhar para nada Estamos a olhar para a gente Pronto é isso E é Aprender O mais possível Com todos Para fazer a minha própria forma De fazer o meu queijo Então se eu comer Um queijo de serpa Da mesma marca Sim Do mesmo dia Eu não vou ser todos igual Muito provavelmente não Uau Porque um queijo Tem uma flora microbiana Lá dentro E essa flora pode trabalhar De formas diferentes Mesmo estando Na câmara de cura Que é uma câmara de ambiente controlado Com X umidade X vento Etc Os vários pontos da sala Apanham diferentes tipos de umidade Diferentes tipos de vento E isso afeta os micróbios E as coisas de lá dentro O vento Há de secar o queijo A falta de umidade Há de secar o queijo Humidade a mais Há de fazer o queijo mais Mole Pode não ser bem assim Mas É uma ciência do caralho Sim A mesma pessoa Como estava a dizer A mesma pessoa O mesmo lote Tudo exatamente igual Podem sair de dois queijo iguais Mas a questão aqui é O controlar da qualidade As maiores indústrias Conseguem manter essa qualidade E ganhar prémios E medalhas e etc Por causa dessa qualidade As mais pequenas Vêm-se um bocadinho mais À rasca A questão do leite também Porque A ordenha da manhã Não é a mesma da ordenha da tarde A ordenha da manhã Tem mais gordura Faz um queijo diferente Mas normalmente Quando se mistura A ordenha da manhã Mistura-se sempre A ordenha da manhã E a ordenha de tarde O leite fica mais ou menos homogéneo Mas de qualquer forma O leite da primavera Não é o mesmo Leite do inverno Porque o animal vai mudando E isso faz tudo com que Muda muita coisa aqui Ok Isto é um mundo É um pequeno mundo É um grande mundo E porquê começaste a gostar Tanto de queijo? Porque sempre gostou de queijo Sempre gostaste de queijo Aqui eu e o meu amigo Queijinhos Eras o queijinho? Sim Ainda sou Porquê que és o queijinho? Gosto bem de queijo Está-se bem É simples assim É simples assim Ok Basta perguntares a qualquer pessoa Que me conheça há mais tempo Sim Ah é? Está bem Queijo de queijinhos Não sabia da novidade para mim Chama-me queijinhos caralho Está-se bem Tranquilo Chama-me por nome Senhor Queijinhos Senhor Ok Ok Qual é o teu queijo favorito? O meu queijo favorito É o Joker Ah não Isso é o filme Do ano Desculpa Nem é Não Desculpa Não sei se não é Não é não é não é É o parasita É o parasita Nem sei o que é isso Pois Então vai ver Falta Está-te a faltar Por favor Isso está-me a soar Aquelas coisas tipo É coreano E não é de terror Não é Vocês falaram isso E eu só pensei no Human Centipede Não é não é Não é Comédia e drama Ok E é o filme do Anu Drama Thriller Thriller sim Sim é thriller Thriller agrada-me Comédia Thriller coreano Bué da bom Parasite É pá Vais curtir-me ao caralho Nem vou explicar Nem dá para explicar-me a nada do filme Quero que vais para isso Blank Tem um média de história Já viram isso? Eu ouvi-o Sim O que é que achaste? Achei giro Achei interessante Mas percebo que haja muita gente a não gostar Que é meio chato A mim tu como Talvez por ter uma filha Pois E aquilo mexeu mais comigo Exato Eu não tenho filhos Mas mexeu comigo também Porque sou uma pessoa empática Eu ainda não vi E se vocês não tiverem empatia Vocês não se identificam Podem não ter empatia Exatamente Podem não gostar da Scarlett Johansson É uma cena Pois Isso é uma cena Ou não gostar do Adam Driver Pois Eu não gosto especialmente do Adam Driver Mas a situação em si Sim Toca Sim sim Essa é que é a partida Houve ali uns tantos nós De estômago Que eu senti Tenho a ver Tenho a ver Está na lista Está na lista É fixe Ok Espera aí Não tenho mais perguntas sobre queijo Qual era o queijo favorito? Qual era o queijo favorito? Queijo favorito Ora Eu Antes desta loucura Não tinha assim Grandes Uma grande Uma vasta gama de queijos No meu portfólio Sim O que eu gostava era Era tipo Portfólio de queijos Então Era tipo Queijo da serra Queijo de azeitão Queijo de serpa E basicamente era O que eu conhecia Flamengo Hoje em dia já não considero bem queijo Ai Mas Não é Eu percebo Não é queijo Não é nada É pá Não é nada Queijo para puços Não é nada É aquele queijo que não compromete nada Não compromete Exato Aquela estabilidade dos 30 Aquela estabilidade dos 30 Nós estávamos Fizemos maçães de queijo e tal Nós no outro dia Fizemos um top 3 de queijo E este gajo meteu em primeiro o Flamengo Não pus em primeiro Não pus em primeiro Não entra em top nada Pus em top 3 Não entra em top E não era top 3 Era top 5 Não entra em top nenhum Top 1 Top 1 é queijo de parmesão Top piores Top piores Queijo de parmesão é o meu queijo favorito Ok Mozzarella também é o meu segundo queijo favorito Ok Gosto muito de De queijo de manteiga Mozzarella em queijo Tá bem Mozzarella a sério Se calhar é boa Mas a Mozzarella Eu acho que nunca provei Mozzarella a sério Como não Mozzarella fresca Normal Mas este não sabe a nada Ah já Então imagina Este não sabe a nada Imagina aquele que vais pescar lá na búfala Na búfala Na búfala Dos alpes italianos Vamos à búfala Na búfala Imagina Pronto Já Mas que leu mal do queijo de Flamengo É um queijo de porra É pá Não Aquilo não era Aquilo já está muito industrializado É mais leque de queijo Agora Se me disserem assim Se me disserem Uma data de fermentos láteos E mais não sei o que Aquilo tem um Eu gosto De queijo Flamengo Para a tosta de queijo Para Espalhar na pizza Se não houver Mozzarella Tiver de ser Se não houver mais nada O Flamengo é que não houver mais nada É um bocado isso É aquele queijo de recursos O queijo americano é bom Não, não é Aquilo é merda Aquele queijo do Mac Caraca Amarelo Aquilo não é nada Mas isso é cheddar Não é americano É inglês E o queijo Especificamente do McDonald's E do espaço de food Super processado É porcaria Aquilo é absolutamente Isso não é nada Um queijo limiano Vocês estão-me a dizer Que o queijo limiano É uma merda O queijo limiano O queijo não é uma merda Queijo de terra nostra O queijo Vem lá dos Açores Aquilo é nada Chato Mas se for o limiano de bola Ainda lhe dou mais valor Do que se for aquele Já fatiado Flamengo fatiado Aí Ok Mas ainda não respondeste a pergunta E eu gostava de fazer Queijo fatiado também um dia Ok Mas Parece-me ter pouco Quando a coisa começa a ser Demasiado industrializada A qualidade tem sempre de baixar Para conseguires Rentabilizar Este cás fala Que és como eu falo de filmes Da Marvel Lá está É O queijo Flamengo É a Marvel É a Disney dos queijos Mas tu gostas de Marvel Não gosto de Marvel E gostas de Flamengo Gosto de Poet Flamengo Não gosto de Poet Flamengo Estás a ver Tu és bem inconsistente És bem inconsistente Como assim? Como é que isto é inconsistência? És bem inconsistente É inconsistência Não percebes assim tanto queijo Não percebes Não percebes assim tanto queijo Como é criaste o paralelo Entre o Flamengo e a Marvel E agora estás-me a dizer Que gostas-me Mas isso significa que eu tenho Deixar-te comer Queijo Flamengo Sim Ou então começas a ver filmes da Marvel E estás de boca calada Não é como se eu não visse Filmes da Marvel Mas eu sei exatamente Do que é que vou Quando vou comer um filme da Marvel Como sei exatamente Do que é que vou Quando vou comer um queijo Flamengo Claro que é nada E porque é que gostas do Flamengo E não gostas da Marvel Exato Não mas é que Mesmo assim A Marvel tem mais sabor Fucking facts Depende né Depende Já nos perdemos Nesta combinação Já não é nada Próxima pergunta E não respondeste qual é o teu queijo favorito Mano É pá Provei o Rockford agora Rockford Nunca gostei do Rockford E agora por causa de andar muito A pesquisar queijos e etc Fui provar e adorei aquilo Espetacular É aquela azul Acho que nunca provei É um queijo azul O tipo de queijo é queijo azul Ok É aquilo Acho que é Ovelha Não sei se é ovelha Mas tem bolouros e etc Hum Gito São bolouros específicos E Que tem o trabalho do Carácer E se conseguires ignorar o bolour Que antes de Pesquisar Não conseguia Aquilo só me sabia a bolour E nunca gostei por causa disso E agora já me sabe outras coisas Aquela marítica Que eu estava a falar sobre O vinho Aquela coisa de Sentires que A senhora tinha as mãos molhadas Quando Fez a uva Quando Agarrou na uva Sim, exatamente Ao luar Sim O queijo tem muito isso também E eu estou a tentar Chegar aí agora Apanhar essas cheias Mas Há demorado ainda muito tempo Então Antes de Começares a fazer queijo Ou antes de Te envolveres Na produção de queijo Tens que comer muitos queijos E aprender De gostar de queijo Não necessariamente Depende do que eu quiser fazer Daquilo Pois podes focar só no teu queijo No tipo de queijo Qual é o tipo de queijo que queres fazer? Eu quero fazer o queijo de avelha curado E se conseguir a certificação O Serpa DOP O que é o Serpa DOP? O Serpa DOP é o chamado queijo de Serpa Mas só pode ser chamado queijo de Serpa Se tiver a denominação de origem protegida Que é o DOP O Ser Linho Certificação Se não é só um queijo de avelha curado Feito em Serpa Ok A certificação Serve Para Por exemplo Cobrares mais Exato Sim Não necessariamente Naquela região Ah ok Porque naquela região A malta sabe que Um queijo é um queijo Todo o queijo é de queijo de Serpa Pode não ser um queijo de Serpa DOP Mas todos são iguais Aquilo só serve daqui para fora Ou para as grandes superfícies Tu por exemplo Vais ao supermercado Queres comprar um queijo de Serpa Para aquilo dizer queijo de Serpa Tem de ter DOP Tem de ter a certificação Senão é só um queijo de avelha curado Olha E tens como objetivo Vender no continente? Não necessariamente Ah boa Não tenho Porque Porque acha queijo de Flamengo Sim Era aquilo que eu estava a dizer Eu não fecho essa porta Se eu conseguisse E acho difícil Manter a qualidade E não ser absolutamente Chupado pelo continente E outros Grandes retalhos E conseguir Fazer o meu queijo Com a qualidade Que é suposto ele ter Para grandes superfícies Eu não me importava O que eu sinto É que essas grandes superfícies Sugam ao máximo O produtor E depois fazem-te Uma grande encomenda Por exemplo E eu sendo uma pequena queijaria Neste momento Nada queijaria Porque ainda não existe Se Fazem-me uma grande encomenda E eu estou a contar com aquela encomenda E de repente Eles dizem Afinal não quero E todo o meu stock Todo o meu produto Vai para o lixo Pronto posso tentar vender Mas Normalmente as encomendas São muito grandes E Isso pode arruinar Um pequeno produto Então Eu gostava De não me meter nisso Para já E tentar manter A minha qualidade Aquele mais Pronto Agora está Na meia moda O gourmet E o Tradicional E etc Mas é isso Gostava de ter um produto Mais tradicional Mais focado na qualidade Mesmo que seja Um bocadinho mais caro Mas para quem Quer queijo E Quer comer queijo E não Quem quer Flamengo Sou fucking Pussy ass Bitch Dos queijos A questão é Eu como todo Tipo de queijo Mas agora Não vou Tipo Essa é a dica Tipo Às vezes É aquele conforto Do queijo Flamengo Vou fazer uma Sange Vou para aquele Queijo Flamengo Tu já uma vez Fizeste uma Sange Com outro tipo De queijo Tipo deste Não Este queijo Eu como Com tostinha Como de aperitivo O erro está aí Se calhar está Porque tu nunca Tentaste usar Outro Ninguém na sua Na sua vida Normal Tem este queijo Assim À balda Olha agora Vou Fatear uma Uma fatia De queijo Queijo Certo Caralho E pôr num pão Uma tosta Quando acabei de vir Do trabalho Cansadão Não Mete-se Caralho De uma fatia De queijo Flamengo Vai Fazes uma tosta Com queijo Da ilha A tosta fica Tipo Absurdamente Boa Estás a ver Já não tenho queijo Da ilha Não tenho queijo Da ilha Estavas a falar Do parmesão Porque o O queijo Flamengo Custa 2 euros Um quilo Quase E como é que isso acontece Epá não me interessa Como é que acontece O queijo é bom Tipo Também não te interessa Como é Porque é que Um filme da Marvel Custa 200 milhões E tu chegas aqui Passas duas horas e meia E está na boa Para comparar Com os filmes da Marvel Compara 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 Este que é só o Scorsese Do queijo Podemos parar Sim Olha O Telmo O Deão Pergunta Como faz Para ser tão sensual Ainda por cima No campo Na verdade O campo Se calhar Que sente alguma sensualidade De facto Concorda Eu acho que sim Usas boina Não Houve uma altura Que Te vi de boina Ou era só Para a pausa Há aquela foto No facebook Mas isso foi só Uma aposta perdida Ah ok Tens que por favor Começar Estavas a falar Sobre o parmesão Há bocado Aquele parmesão Ralado em cima De uma massa Que dá outra essência Claro Não vais mandar um Flamengo Para ali Obviamente que não Mas vocês querem fazer Um podcast sobre queijos Pá sim Vartou e Pedro Queijos de cinema Queijos de cinema Paralismo entre o queijo Queijos de cinema E o podcast é dedicado A comparar O título vai ser Flamengo e Marvel Marvel's Flamengo Marvel's Flamengo E a cena é Cada episódio Agarras num fundo A Marvel E num queijo E comparas As tuas E arranjas Beporalismos E é só isto Sim Por favor Vamos fazer esta merda Faca logo a mim Isso é visúrio Isto era brutal Bro Bro Mas olha É preciso É preciso Uma estrutura Ainda Semigrante Diria Interessante Para produzir um queijo Certo Epá O grande problema Que eu estou a ter Para começar isto É que Não vais fazer em casa Pois Antigamente fazia-se em casa Na garagem Sim Em cima da palha Não havia azar E estava tudo bem Hoje em dia Eu para começar Tenho que começar já logo Com infraestruturas Industriais Todas as normas Do HCCP Tudo bonitinho Espetacular Imaculado E isso É preciso Muito dinheiro Por exemplo Se eu quisesse Não ter câmaras de cura Podia Podia fazer isso Sem câmaras de cura Há Inclusivamente produtores Em serpa Que fazem E fazem um bom queijo Assim Problema As salas De temperatura controlada Fazem com que A qualidade do queijo Se mantenha Mais ou menos Seja uma Uma coisa mais regular Que é isso Que um negócio Sobrevive Sim Eu posso fazer Um grande queijo Em janeiro E em março Se fizer uma porcaria Os clientes Que compram em janeiro Depois que compram em março Já não compram outro Ou os que começam A comprar em março Já não compram Ninguém Por isso As câmaras de cura São muito importantes Para este negócio E só uma máquina Anda Claro que isto varia muito Da qualidade da máquina Mas estas por exemplo Que eu tenho Andam à volta Dos 20 mil euros Só uma máquina Para fazer um queijo Com câmaras de cura São preciso duas No mínimo Porque tens uma câmera De primeira fase E uma câmera de segunda fase O que foi? É boa da processo É boa da processo É boa da processo Fone Que se fazer um queijo É bem difícil E as pessoas Não dão valor ao queijo Que se foda ao Flamengo Está a ver? Obrigado Está a ver? Tornaste o meu dia Bem melhor Está a ver? O objetivo De este podcast Era o Luís dizer Não Flamengo é merda Está feito Flamengo é grande a merda Mas é conveniente Obrigado Podemos passar Flamengo é grande a merda Mas é conveniente É só que é a questão É conveniente De facto E em Portugal Não há assim Uma grande cultura de queijo Há alguns bons apreciadores Mas por exemplo Só agora Nesta pesquisa E eu digo isto Porque só agora É que descobri também Porque só agora É que me estou a meter Neste mundo Mas há uma profissão Lá fora Que é mesmo uma profissão É um gajo só para fazer isso Que são os afinadores de queijo Lá fora É que é a França França Itália Suíça Em Inglaterra Os ingleses também fazem Que é o afinador E o que é que o afinador faz? O queijo sai da queijaria Pela mão do produtor E já há alguns afinadores em Portugal Que eu descobri agora Há uma loja que é a Cajaria Nacional Há uma que é a Mantegaria Silva Que eu hoje por acaso passei lá Hoje não Isto foi assim O ano passado passei lá Desculpa Não estou habituado a isso Fernando Mendes Fernando Mendes é que faz Fizeste a piada O ano passado passei lá Não esquece Peça-me a vaza Estou de hoje 1h20 Estive lá na Mantegaria E eles O que fazem é Pegam no queijo Acabado de sair Que pode estar bom Para a maior parte das pessoas Mas eles conseguem ver Quando é que ele está realmente bom E é a tal coisa dos lotes Que o mesmo queijo não sai igual Então Tu não podes vender o mesmo lote Todo o mesmo dia A maior parte das pessoas vende Porque não tem essa coisa do afinador Mas não podes vender o lote Todo o mesmo dia Porque há ali variações de qualidade Certo Então quando isso passa por um afinador Todo o queijo que sai desse afinador Sai no seu expoente máximo No máximo Se for um bom afinador Sai no topo da qualidade Do produto E eu estive a ver hoje A Mantegaria Silva Que é na baixa Acho eu Faz isso Compra queijos A produtor Saca-lhes o rótulo Afina-os Vende com a marca deles Ao dobro do preço Mas também a qualidade é diferente Isso é Andas feliz? Não é uma feliz Porque eles têm trabalho Eles têm trabalho ali E cada E O trabalho deles O trabalho do produtor é fazer queijo O trabalho deles é Quase trabalhar Cada queijo Sim Então também têm ali Muito trabalho feito Se eu dava o dobro do preço Por aquilo Na minha cultura Na cultura portuguesa É difícil Não Portanto que eu passei lá E não comprei Embora gostasse muito disso Mas a minha bolsa ainda não me permite Mas eu gostava também de aprender isso Aprender a afinar Como ver Como saber se o queijo está bom Ou se não está Para além daquele padrão médio De Ah está bom Bora Gostava de Saber Ver a coisa que deve ser E é isso que eu estou a tentar também Tens que estudar Tenho de estudar Tenho de comer muito Tenho de apalpar muito também Afalfar esses Afalfar queijos Afalfar queijos Sim Adreus Rodrigues O Grana Padano Grana Padano É só show off De vamos fazer um queijo Que é um avisar-me do caralho Para impressionar Ou seja As narrativas interessam Para o ganhar de fama de um queijo Ou só a atingem Por terem realmente grande qualidade Abraço O parmesão também é gigante São os dois O parmesão também é grande É grande a queijo O parmesiano reggiano E o Grana Padano Basicamente são o mesmo queijo Muda a área E por isso muda o nome Ok Posso estar a dizer Um grande a disparate Mas soou muito bem ou não Soou 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 fucking Eu acredito Deixa lá ver as imagens Grana Padano É a mesma É o mesmo tipo É o mesmo tipo de queijo Mas que Tem muito pintado O mesmo tipo de queijo Muda a zona De Itália Porque a questão dos dobs É que têm de ser feitos Em X zona marcada Certo De marcada E o Grana Padano É de outra zona Que não A do parmesiano reggiano A questão do queijo grande É pá Eu ainda não Lá está Eu entrei nisto há pouco tempo E ainda não pesquisei o suficiente Mas Eu acho que foi uma questão cultural Deve ter Pode ter a ver com A facilidade de armazenamento Porque No fundo O queijo é E está em todos os vídeos One on one De queijo O queijo é a forma Mais antiga De preservar leite Então O tamanho Pode vir com A facilidade de armazenamento Ou com Tinha muita matéria-prima E tiveram de fazer Muito queijo É pá Honestamente Não sei dizer É sim Estes dois queijos Também são Secos Ou seja São Provavelmente Consegues Guardá-los durante mais tempo Sim, sim, sim Ou seja É suposto É suposto guardá-los durante mais tempo Consegues fazer Uma quantidade maior E em princípio Que o aguenta-se mais tempo Estás a perceber? A questão do mais seco Vem com O estágio A maturação O tempo de cura Ok Eu não sei Se por acaso Se vende Queijo Molo Pasta molo Mas eu acho que não Acho que Tudo que é grana Para dano E A metendo a rede de ano É logo feito Para aquele seco Que tem Maturações de Acho que o mínimo São 12 meses Depois vai 24 48 60 Um mundo De meses Pois porque Pois é esta merda Estás a fazer tipo Queijo durante um ano Ou dois anos Ou três anos E depois No fim O queijo Pode estar todo fodido Pode Mas aí já Uma data Sim Nestes casos Já tens Parâmetros de qualidade E há formas de analisar E tirar bocado E ver o que é que se passa lá dentro Estás a perceber Mas há formas de rentabilizar Se um queijo estiver estragado Vendo-os aos bocados E chamas-lhe gourmet Estás a perceber? Exato Estás a perceber Meio queijo Quarto queijo Exatamente Mas pronto Ao menos não vai tudo para o lixo E sustentabilidade E amigo do ambiente Olha Alexandra S.V. Matos Que não é a tua Alexandra Matos É outra Alexandra Matos Qual o principal motivo Para deixar de design E se desabrir uma queijaria? Epá Eu gosto de queijo Ok Não O design O design estava A acabar comigo Já não tinha paciência para aquilo A mínima A mínima tarefa Que eu tinha de fazer Em design E era um problema Adesia-me Jogar-me contra a janela Aqui não se usa jogar Não, não Jogar não Manda-te Manda-te Não joges Ah, manda-te Também há Ah, manda-te Sim Eu comecei a usar Jogar realmente Lá em baixo Era demasiado Era um sacrifício Muito grande Já não me dava Gosto nenhum E eu estava a precisar De algo menos Psicológico Agora Agora está bom Está ótimo Toda esta pressão E o caralho Está ótimo Sim Na altura Apareceu-me uma coisa mais simples Era uma coisa mais manual Mais Atenta Ao pormenor Que foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer Mesmo em design Devias ter ido para as alfaces Ou para ter umas nhetas Era pormenor Sim Sou nhetador profissional Nhetador 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 profissional Fazer que és nheto bom Que és nheto Que és nheto Que és nheto adope De seta Estamos a descambar Pronto Mas eu O design revelou-se Um peso muito grande O queijo Soou-me muito melhor Na altura Tenho o meu sogro Que Teve sempre muito ativo Nesta área Durante muitos anos É dos queijos também É dos queijos Mais ou menos Dá apoio Às queijarias E aos produtores De leite E etc E pronto E depois O design também me levou A várias queijarias E Sempre gostei do produto Gostei da industrialização Da coisa também Não em demasia Mas gostei Da coisa Não, um off, Flamengo Não, um off, Flamengo Sim Fica-te tão bem, Luís Eu sei Obrigado Mas a manualidade E o E o pegar Num produto nobre Da terra que me acolheu E tentar levá-lo Para a frente Visto que Neste momento Pelo menos O olhar Bem de fora É que as queijarias São todas de gente Já Velha Velha Sim Sim E É por isso que a Manatex Vai ter de pegar Aqui na queijaria Do gajo E fazer tipo Mega promo Fedida Estás a ver Ganda vídeo Com drones E o caralho Nem serpa Estás a ver Tipo a acompanhar A carrinha E o caralho E a ver as cenas E o caralho E vamos fazer Ganda cena E vai ser bem fixo Isto vai ser de carro Mais do que os 10 quilos De queijo Que estavam a falar A bocado Isso é à parte Isso é side business Isso é outro projeto Serpa Man O Irishman E tens o Serpa Man Que és tu E vais-nos começar A orientar Queijo Vamos ter aqui Uma mesinha aqui À frente Do convidado Com o queijo em exposição Aqui Aqui À frente Exatamente Com a marca Exatamente Com o queijo em exposição Vai ser o nosso Primeiro patrocinador E único Por enquanto Mas já Obrigado por gritar Nós também acreditamos Em vocês Ficamos à espera Dos queijos Sim E depois Trabalhamos nessa promo O gajo quer Podronos no clipe Amigo Sai caro Sai caro Fica já avisado Sai caro Sai caro Se a merda toda Dos donos tu queres Sai caro Estás aí a pedir drones E o caralho Vais a ir caro Querem patrocínio ou não Sim sim Pronto Mas o vídeo é à parte Veste-te para aqui Pedir drones Bom O Eddie O Eddie Ribeiro Epá Seja bem-vindo de volta A senhora Eddie Ribeiro Olá Eddie Qual foi É o maior desafio De ser pai Qual foi Eddie O maior desafio De ser pai É ter uma filha E criar queijo Ao mesmo tempo Dormir pouco Que irá queijo ao mesmo tempo Dormir pouco Nem tanto Porque eu sou uma besta Dormes na mesma A minha amelinha Que acorda para a criança Grande amelinha O maior desafio Foi até uma Uma das perguntas Que eu fiz à Joana Gama As birras? É as birras É o saber lidar com isso Enquanto pessoa Certo Como é que interiorizas As situações As coisas As coisas que decides fazer Porque estás a moldar Ali uma pequena mente Que se tu fizeres merda Pode ser não Psicopata Ou pior Puto O Donald Trump Viste o Mindhunter Não Sentes bem isso No Mindhunter Porque no Mindhunter Eles fazem entrevistas A psicopata E vai dar sempre A infância dos gatos Vai dar sempre à mãe É sempre um problema com a mãe Não é que o pai Estou a segoia Estou a dormir Portanto Estou a dormir Estou bem Tu podes estar a educar Um psicopata E não tens noção nenhuma Porque achas que estás A fazer o bem E posso estar mesmo A foder a cabeça da criança O mais provável é que não Estes tenhas a boca para dar Em princípio Pois Mas Depois também há a cena Para já ser Filha única Que eu gostava De não a mimar em demasia Mas que já percebi Que isso não parte só de mim Pois Eu Tinha uma cena E tinha uma cena De Ah não vou dar só bonecas E não vai ser só corda rosa E E vou lhe dar Brinquedos que estimulem também Intelectualmente E não só o lado maternal Neste momento Ela tem para aí 20 bonecas E maioritariamente É tudo de corda rosa E tudo para Ou cozinha Ou Ou Carrinhos de bebês E coisas dessas Mas não parte de mim Porque Eu comprei Um décimo dessas coisas Nossa Cada vez Cada vez que vai lá Alguém Dá-lhe um nenuco E Pá Isso é fixe E tem o seu espaço Mas Há sempre Há sempre questões mentais De Será que isto é bom Será que isto é mau Se eu tirar isto O que é que acontece O que é que vai fazer Mais para a frente Eu gosto muito desta pessoinha Será que ela vai gostar De mim para sempre Não Há uma data Pois Há uma data Não é tantos desafios Mas é medos Os 12 aos 18 Ela vai te odiar Eu gosto Pois Mas a partir daí Se eu conseguir lidar Com essa fase Bem Em princípio A gente consegue dar-se Depois disso Já Na boa O que faz-me um bocado Confusão É como é que As relações Degeneram Ao ponto Das pessoas Deixarem de dar E eu gostava Que isso não aconteça É Olha Acontece Eu tenho para mim Que isso não acontece A partir do momento Em que tu Não és uma merda No geral Em princípio Mas quem é que define isso? Pois Tu próprio defines isso Pois Mas eu para mim Posso não ser uma merda Mas estar a criar Um pequeno Um pequeno Um pequeno merda Ela pode ser uma merda Mas aí já não é culpa tua Só tua Pois não sei Porque a educação Não vive só Dentro de casa Pois Num ambiente todo Sim 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 Os fatores triais Também influenciam muito Eu costumo achar Que eu fui mais educado Pela música que ouvi Do que pelos meus pais Sim Há um limite Para o que os pais Conseguem educar Pois a partir daí Vem com As tuas influências O sistema à volta Basta olhar para mim E para o meu irmão E somos duas pessoas Completamente diferentes E crescemos no mesmo ambiente Com os mesmos pais E praticamente Com os mesmos amigos Nas mesmas escolas Nos mesmos círculos E a cena Daquilo Vão dois caminhos Completamente diferentes Portanto Não presta Dois tipos Pessoas completamente diferentes Também Pois Não presta Pois Mas eu diria Que o maior desafio É fazer as coisas Confiante do que estás a fazer Ok Sim Porque há muita aprendizagem À medida que vais andando Certo Mas citando o João Negama Os pais que têm a certeza Que sabem do que estão a fazer São os que Mais merda fazem Pois Eu gostei quando ela disse Por isso Eu gostei quando ela disse O não teres a certeza Do que Do que estás a fazer Significa que Te preocupas Com o que estás a fazer De facto Tipo Há uma cena que eu acho Que é um ponto positivo Na minha pessoa Especificamente Que é Eu gosto sempre de ouvir opiniões E eu Para formar a minha opinião Preciso de ouvir sempre Muitas opiniões à minha volta E isso serve para os queijos Serve para a parentalidade Serve para a minha vida no geral E outra coisa boa É que A minha opinião Quando é formada Não é inflexível Eu consigo ter uma opinião Sobre uma coisa Mas ouvir a outra E perceber se se calhar Eu estava errado E se calhar Se não é bem assim E eu acho que isso é um ponto positivo em mim Que é uma coisa que eu gosto muito em mim E que Com alguma arrogância digo Que muita gente devia ser assim Já Sim Sim Cada vez menos As pessoas são assim Pois Cada vez mais A malta escolhe opiniões E Ok pronto E vai para a frente E é isto Que se foda Já não me apetece ouvir mais nada Pronto Já disse isto uma vez Agora é bem isto para sempre Pronto Agora não posso voltar atrás Não sou pússio Isso até levava a outras conversas Como a questão das fake news Olha eu tenho uma questão Não há blocos de parentalidade De feitos por homens Tipo Eu sigo um Mais especificamente culinária Que é o A pitada do pai Sim Que é Giro Eu vejo os poços Nunca fiz nada do que está lá Porque é a base culinária E eu Tento não envenenar a minha filha Mas havia um outro Que é o nerd pai Que esse aí Eu relaciono-me muito melhor Porque é Não conhece Claro que não Eu não leio nada há 15 anos Ainda não teve que entrar nesse mundo Há 20 anos Não mas aquilo é a base de histórias Há 29 anos que não leio nada Como vocês são tecno-cool Podiam vir a seguir as histórias Nunca fui Somos o ué tecno-cool Fuck you Somos nunca li nada Eu não uso o Insta nem em blogs Eu não uso o Insta É óbvio que ele faz as histórias no Facebook Ele é mais avançado do que eu E ele usa realmente o Instagram Tu és tipo o gajo O único gajo Com menos Um fã do Facebook Menos de 30 anos Que ainda usa o Facebook Há vida mesmo Sim Mas pronto Agora vou entrar numa indústria Que a malta Menos de 30 anos Não tem nem para comprar O meu produto Por isso o meu público alto Está no Facebook Exatamente Pois lá está Por isso Estamos aí Olha O Eddie pergunta E bem Preferias ter de ver Dois episódios que és Do teu anime Barra manga Preferido Todos os dias Tu adoras isto E não consegues não ver Mas sempre que vias Não conseguias pestanejar E os teus olhos Ficavam uma lástima Ou Ter de ver Todos os dias Um anime Barra manga diferente Nunca episódios do mesmo Ou seja Nunca irias de facto Saber a história nenhuma Mas podias pestanejar Portanto Era sempre ver Os dois episódios Dois episódios Da mesma merda E ficares com os olhos De uma merda Ou ver sempre Um anime diferente E só vias um episódio Calma 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 Ter dois Ter de ver Dois episódios seguidos Ou seja Tu tinhas de ver Dois episódios seguidos Mas não eram sempre os mesmos Eram sempre os mesmos Não Ela está a dizer Que são os mesmos Não é sempre os mesmos É dois episódios Da tua série favorita Todos os dias Do anime Neste caso Ou seja 40 minutos Pode seguir a história toda Exatamente 40 minutos Sem pestanejar Preferes estar 40 minutos Sem pestanejar A ver uma cena Que gostas E a seguir a história Ou preferes Estás sempre a ver Ou estás Ver um episódio De animes diferentes Todos os dias Pestanejando à vontade Sim Claramente Dois episódios seguidos Sem pestanejar Eu acho que 40 minutos Sem pestanejar Eu preciso de saber As histórias Eu não me ligo A animes Eu não gosto de animes Só porque é anime Até porque a maior parte São demasiado fritos Até para a minha cabeça Verdade Eu vejo os pilots Mais um ou dois episódios Vejo se gosto Se não gosto Depois desisto Mas se eu gostar da história Eu preciso de ver até o fim Pois Aí eu não imagino Não saber o fim do One Piece Eu espero Quando tiver 80 anos Já tenha que acabar E consiga Consiga ver o fim daquilo Quando aquilo acabar Olha estás a ver O gajo pergunta Ai qual é que é o próximo Game of Thrones O One Piece É o próximo Game of Thrones Eu sei que já não é Há muito tempo Mas quando aquilo acabar Vai ser tipo Um evento do caral Estás a ver Sim Porque aquilo vai ser Vai tipo aquilo A notícia do One Piece Acabar Vai dar a volta ao mundo E tipo toda a gente Vai saber Que o One Piece acabou Sim E muita gente Esferada de certeza Ninguém se sentiu muito Quando o Naruto acabou Porque também não acabou Mas aquilo continua Pois Vem o Boruto O Boruto O Caraca O Naruto tinha uma grande história Mas não viveu tanto tempo Como o One Piece Porque o One Piece Naruto fez uma geração O One Piece Seguiu essa geração Até aos filhos dessa geração E vai ainda pegando E está sempre nos tops De animes e mangas E o Caraca Que eu não percebo porquê Como não Eu gosto de uma história De amizade Eu adoro One Piece E adorei One Piece Durante muito tempo Eu também já não sigo Atenção Há vários Nem anime Nem anime Não, não, não Faz parte de uma religião Eu e o meu amigo Barata One Piece Vamos ver o Star Wars Yeah Pessoas One Piece One Piece Não, mas Quintas-feiras A nossa religião É One Piece Quinta-feira é o quê? One Piece Promise Neverland O do Asta Como é que se chama? Asta Black qualquer coisa Ah, acho que é assim Black Lover Black Lover Black Lover 100% não tem nenhum Black Não é Black Lover Não, não Isso é no Pornhub E não é o anime É animado É animado É animado É animado Mas não é o anime Podia ser do Pornhub da mesma Tem uma grande manga O man Black Lover Tem uma manga Mas não é Aquilo gajo Ele guarda aquilo na manga Aquilo gajo É uma merda Tipo Olha Tanto toco O problema O meu grande problema Com One Piece É aquilo não tem fim E eu sei que aquilo tem um fim Aquilo tem um fim Pois tem Já ouvi dizer que vai A 800% da história Já ouço Já ouço Já ouço essa conversa Há muito tempo Eu fico triste Porque quando há semanas Que não há One Piece Eu fico triste One Piece começou nos anos 90 Puto Sim E no momento em que aquilo acabar E deixar de haver One Piece Às quintas-feiras Eu vou ficar muito triste Eu e o meu amigo João Não, faz outra merda Faz outra merda Não, aquilo faz parte Tipo Eu não sei se é o anime Ou é a manga É a manga É a manga 19 de julho de 96 Quando é que veio o Dragon Ball? 91 ou 92? E depois É a cena de estar Ou é formatizado? 89 Também é um formato O anime 89 Não O anime é 89 O anime é 89 Ah não 86 O primeiro episódio do anime Giro 89 foi o último do Dragon Ball original Menos 10 anos Já Pois pá É Tablet na fórmula 84 O que eu gosto daquilo Tablet na fórmula O que eu gosto daquilo Primeiro é A linha A linha Geral Que aquilo tem Em Naruto Tu tinhas uma linha geral Mas tinhas 80% de fillers Sim E o One Piece Não tens E mesmo quando há fillers Que é pouco Os fillers são interessantes Não muda Drasticamente aquilo tudo Pronto Na manga nem sequer tens fillers Que é mais parte fixe O problema O problema dos Não fillers do One Piece É que Os episódios Esticam 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 E ele mora muito tempo Pois está no Está O conceito Gomo gomo no manga Todo o conceito Gomo gomo no filler Todo o conceito da coisa É esse Mas eu deixo de ver a anime Por causa dos fillers As mangas são mais fixas Porque é pá É o script original Tu só lees a manga Do One Piece Só leio a manga Ok Eu não vejo anime nenhum Tirando Kimetsu Porque me agradou O estilo de animação E aí é a minha Veia designer Que me puxa muito Para essas coisas E aí mesmo E mesmo a história Eu gosto muito Filmes de animação No geral Seja Pixar Dreamworks Etc etc Até ao Estúdio Ghibli E pá Se a animação Me atrai Eu vejo E aqui o mistura Normalmente curto O mistura É aquele estilo Japones Tipo de desenho Sim Aquela tradicional Tradicional Japones É pá E depois a história É do caraças Sim Uma história É bem fixe E outra vez Irmãos e amizade E fofinice No futuro isto vai dar Para fazer Não tem pouco Ok Scroll 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 para cima Já há umas que dão Mas não é coisa Não é com um computador Já respondi àquela Gaming Design Contabilidade Pai queijo O que mais pode vir a seguir Picha Eu espero que Queijo Agora durem durante muito tempo O gaming Não foi profissional O gaming Não foi profissional Com alguma pena Minha Era giro Dava mais guita Que queijo De certeza Oh não Quer dizer Depende um bocado Da skill Oh não Às vezes o Moraes de Serpa Ah esse é o Tu estás sempre a mandar Vídeo desse gajo Tu não vês o Moraes Puto É pá Não sou só É Charalto ao Moraes Charalto ao Moraes O gajo mais racista Do O palhaço assusta-me Um bocadinho Man Quando não te piste acabar Choras Sim Para quando uma gema A tua filha Chama-se Clara Sim Eu fiz a piada ontem Ah ok Estivemos a jantar E eu disse que Aí é curtos pedido Desde o peruque É a Clara É a Clara Sim Perceberam? Got it? Eu ouvi Não conhecia Não conhecia Não conhecia Não conhecia Novidade para mim É Quem é o peruque É o pai da Clara É o pai da Clara Ah Não da minha Clara Ah ok Em princípio Em princípio Não funcionará mesmo Não mas eu disse que Já que tinha uma Clara A próxima chamava a Sema Para ser a Clara e a Ema Mas o João decidiu Muita gema E pronto Pois é que Ema não Eu gosto Gema é mais giro Parece-me extremamente fixo Ou então uma cabela Chamada gema Sim Só isto Vamos outra vez Vamos outra vez Estamos prontos Ele não devia ter aquela voz E ele ainda dá aquele Aquela olhada Aquela olhada Sim E este é mais um clássico Não é verdade? Nem perto Ela não podia fazer isto Mas o pior O pior é que até os olhos A senhora parece que ela não está comovida Não Ela estava bem em sofrimento Porque ela sabia que não conseguia dizer este nome Ela estava a evitar ao máximo Tá bem Como é que isto diz D.D. 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 Mega D.D. Mega D.D. 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 Mega D.D. Mega E é péssimo Ah brutal Estou errado aí Ah que bom pá D.D. Mega D.D. D.D. Mega D.D.D. Ah este gajo Outra vez Outra vez? Já vimos este gajo Não mas já é tipo mega clássico Isto é só clássicos Ok Este é o gajo a comer cena Sim 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 E a rir-se Por falar em D.D. Mega Mega D.D. Eu tenho um tema Que é só uma pergunta Sim O que é que acontecia se eu morresse? O quê? O podcast Ah o podcast Luís Isto é um tema sem mim Não Não mas de novo Agora vamos divagar Também Divagação da boa Divaga os dois O que é que acontecia? Eu morri E agora? Se isto continuava? Sim É pá Pelo menos não nesta casa Nesta casa não ia continuar Sim Não Cristina podia querer Olha Porque não Podiam fazer o vosso Marvel Flamengo Marvel Flamengo Marvel Flamengo Se um dia tiveres Aborrecido Faz um póster disto também Marvel Flamengo Marvel Flamengo Aia por favor Aia É a primeira merch É a primeira merch Marvel Flamengo Marvel Flamengo Capitão Flamengo Sim sim É realmente design Que eu quero fazer agora É isso que temos estado a falar Até agora Eu disse Um dia que tiveres aborrecido Sem pressão Se o teu primeiro queijo Não foi uma parceria Com este podcast E não se chamar Marvel Flamengo Exatamente E não tiver um logotipo Todo fixe Está a ver Que é tipo Sim sim O logotipo é o Coisa do Capitão América Mas é tipo Um Flamengo É um Inception Flamengo Ah O logo é um Flamengo No logo Bom Puta A grande cena Puta Se isto continuava É pá Provavelmente não Acho que não Acho que não me iria sentir bem A fazer isto Assim Senti A moque dos 2 e meio A moque dos 2 e meio Sinto-me agora aqui no meu erro Não quero ainda E depois Quem é que te ia substituir? Quem é que era O Badameco? Agora ficas aqui Não Quero sair Quero ir embora Já está Agora ficas aqui Enquanto falas Enquanto falas Quem é que seria o Badameco? Agora ficas aqui Quem é que seria o Badameco? Que iria fazer isto Quero te ver chorar Comigo Não vou chorar caralho Chora aí Eu não choro E agora Morri cabrão Morri Eu quero o tema todo Eu quero o tema todo assim Ah caralho O que é que seria o Badameco? Que se iria sentar aqui A falar sobre o Mero? Então o Não há mais ninguém O Ramos O Ramos Eu tinha a sensação que sim Era o único O único candidato viável O candidato viável Era o único substituto do Nuno Sim Sim Pá já Depois Mas não me senti bem Não me senti bem Acho que depois ias-lhe fazer Um projeto diferente Em homenagem talvez Mas diferente Depois ias-lhe fazer um filme Sobre ti Sobre a nossa jornada Junto Bem se tu morrasses Eu continuava isto Ah por caralho Claro continuavas Imprimia um cardboard teu Aham E ficava aí E ficava só eu a falar sozinho Ficavas a falar sozinho? Ia buscar soundbites Meus Teus Metia-a aqui Ficava a falar sozinho E metia só tipo respostas Tipo Sim meu puto Não é meu puto Que achas? Má fala merda Só tinha estas três respostas Eu curto é Flamengo Flamengo é merda puto Não Flamengo é bom Também é bom Também é bom Tudo Colher do café Ah Ah Com a Joana Gama Havia Caetrinho aqui Ela andava Foi ela que trouxe A tábua lá dentro Sim Foda-se não me lembrei disso Não fomos não Mas ela disse Posso te levar Pois não É massa merda Porque eu encatava Foda-se Vocês não comem Flamengo nunca? Tipo nunca comem Flamengo? Então Eu acabei Eu disse Comia tostas Em último caso Em último caso Em último caso Quanto queijo é que tu deis em casa Para o Flamengo ser o último caso? Neste momento Queijo de cabra curado Queijo de cabra fresco Tenho Queijo Mazdam Queijo goda Queijo Ah gostas mais do goda Do que do Flamengo? Sim Tem um sabor diferente Ok Tem um sabor Mais forte No fundo é isso Tem um sabor Saba gorda Saba gorda Saba gorda Saba gorda Eu compro esse fatiado Porque é o bio do Lidl Que é para eu dar a clara Que ela adora queijo No fundo é por isso que eu vou pedir É Goda É que isso Isso não soa só isso Goda Não soa só isso Não soa nada a goda Goda Não, não, não Soou outra merda Estamos a voltar ao Ao Black Lover Black Lover Ai Black Lover Queijo do Black Lover É o goda Queijo favorito do Black Lover É goda Não, não Não é isso Também já não é nada Não é isso Dereira de chefe Ora bem O que é que estão a falar? Estou a ficar embaciado Dos queijos que ele tem em casa Tem boi de queijo E dá queijo bio à filha Queijo bio? Queijo bio Sim Vocês já provaram manteiga de ovelha? Não, mano Não Coma manteiga de ovelha Então é melhor que a milhafre? Sim Milhafre Não, não é melhor É diferente Mas é onde se vende Manteiga de vaca é boa Manteiga de ovelha Tem um outro gosto Diferente Vende-se no supermercado isso? Não, nem Nunca vi Mas se calhar Nunca andei a procura Tem que ir àquela loja Eu sei que de cabra há Depois no supercore Vende-se Há um produtor Um produtor em Serpa Que é lá o tubarão Daquela zona Que é o Guilherme E ele vende O Guilherme não tem nada Nome de tubarão É a Cajaria Guilherme É a Cajaria Guilherme A Rural TV Sim, sim TV Rural É a Rural TV Rural Exatamente Ih, isso era Isso era muito fixe Eu vou curtir agora Mas TV Rural era com O Guilherme Leite Era Guilherme Leite? Não, não Ele tem uma cena E há Tem uma cena E há Não é TV Rural Não se chama TV Rural TV Rural era do Zé que esta na cidade Era do Guilherme Leite Este gajo Sim, eu sei Ele tem uma cena Tem um programa Tipo no O que é que se passa aqui? Guilherme Leite Tem um programa No Facebook Marquecosa Tem, é uma cena assim Cancela-se Se não é TV Rural É outra merda qualquer É o Guar preciso saber Sim, eu também pá Vai ao Facebook do gajo Não, o Guar quer saber Que foto é esta Pedro Páscoelha O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero saber? Qualquer coisa é TV Salouia TV Salouia TV Salouia TV Pronto, não é Rural TV Salouia TV Nunca sei Curiosidade sobre queijo Já agora Por causa da Salouia Em termos de receita Aquilo que eu estava a dizer O azeitão O Serra da Estrela E o Serpa Por exemplo Isto dos que eu sei Ou dos que tenho a certeza A receita é exatamente a mesma É leite de ovelha Cardo E sal A única coisa que diferencia Os três queijos É É a picha do gajo Que está a fazer o queijo Está a mexer Está a mexer Picha com a picha Exatamente Sim Olha É a raça das ovelhas A raça das ovelhas Onde elas pastam E o tempo de maturação do queijo Foda-se Mas a receita é absolutamente a mesma Se eu em vez de Cardo Meter Pireiro Ai maluca Ganda noz de moscada no queijo Que queijo é que eu faço Pode ser O que acontece A função do cardo É ser um coagulante Eu não sei se a noz de moscada É um coagulante Mas Se puseres o cardo E depois puseres noz de moscada Se calhar até sai um bom queijo Ganda queijo puto Ou não Pode-se experimentar Olha Já teve vicas mano Sim Com o noz de moscada Já mano No queijo puto Não conheço noz de moscada Não sei Gosto mas no queijo Isso é fixe só para puré não é Já mano Onde é que tu usas noz de moscada Em mais alguma coisa Sem ser puré Não Então se calhar não gosta Assim tanto de noz de moscada Só usas numa coisa Na vida Pá é tipo É nóis Sabe nóis Moscada Moscada Juro Mas um vídeo aqui Já nem é nada É Basquian Robbins né Lembras-te quando havia aquilo No centro comercial de Vila Franca Não Como não Mas que é isso filho Porquê que este canal se chama África TV Sabe o que é que é extraordinário Este gajo Tem feito uma carreira com isto não Pois A comer merdas E a rir-se à maluca E vocês aqui no hustle E vocês aqui no hustle E ele A comer gelado Eu sou confusão Porquê 100 mil pessoas Viram esta merda Isto não é o original Porque o original é o que é Sei lá quem é o original Minha nossa Ok já está pronto Ok Isto é bom Há não tem som Não tem som Não tem som Ah 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 Ia falar pro caralho Abreu ali man Abreu ali Foda queres ajudar? não, deu mera cacete, estava quase mas deu estamos aí, estamos aí, meu puto black lover é a porta do lado alguém está-nos aqui para ir dar a volta mas ele está a chatear a senhora está exato, exato o que? por que? diga o motivo por que? por que você está colocando o entrada por que? por que? por que? por que você está colocando o bucho para isso? por que você deu? por que você deu? por que? Eu era o direito de você ter sido o David na secundária. Porquê? Quem você é? Como você pode fazer isso a nós? Nós somos o Toronto. Queremos trocar. Queremos entrar no centro. É um lugar público que diz que está aberto até 7h. Porquê você é o Toronto? Porquê? Porquê? Diga-nos porquê. Porquê? Diga-nos porquê. Não tem alguém aqui? É apenas um espectáculo para você. É apenas um espectáculo para você. É apenas engraçado. Deixe a polícia cortar minhas bolhas. Eu não me importo porque é os cossos e eles sempre estão certo. Certo? Você quer ir para o shopping? Você não dá um s***, do você? Não, não. Não, não. Então, porquê você vai ficar com sua câmera? Eu não tenho permissão para filmar. Você não tem permissão. Você não tem permissão. Está aberto. Está aberto. Isto é, na verdade, um privado... Oh, realmente? Você vai explicar para mim? Diga-me porquê estão abertos. Não sei. O Cadillac Fairview não quer você. Oh, o Cadillac Fairview não quer eu? É porquê estão abertos todo o lugar? Aparentemente. Estão louco? Estão louco? Estou louco? Eu passei por aqui por Cristo. Não, mas o senhor estava realmente triste. Estava, estava. Estava, estava. Ok, crazy guy e tal, mas ele estava realmente triste. Eu às vezes gostava de saber a backstory destas pessoas. Curtia. O senhor, se calhar, veio do lado de lá, à procura da entrada aqui. E chegou aqui e afinal tinha de voltar para o lado de lá outra vez. Eu também ficava lixado. Pois, pois, pois. Ok, este é especial para mim? Acho que é o Lidia de Ático. Eu sei. Eu conheço. Tu ouves boi da rap, não ouves? Sim. Tu és estranho. Porquê? Porque és branco e és serpa. Sim. Eu não sou de serpa. E fazes queijo. Vou fazer assim. Vamos fazer grande campanha para o teu queijo. Tipo mesmo de rap, não é? Com boi rappers tipo bling bling estamos a pitar só mesmo esse queijo. Yo yo. Eu preciso das hoes e de tudo. Pimpinado dash. Pimpinado dash. Yeah yeah yeah. Sim, sim, sim. Yeah. Mas com o conceito do Lil Dick e do save that money. Sim, sim. Vamos pedir isso. À malta toda. Bate nas portas. Mano. Puto. Yeah. A gente faz uma música e vê o que ramos no ramos. Eu agora recebi um teclado novo no Natal. Vamos fazer ganda som. Sob queijo. Sob queijo. E fazemos ganda videoclip. Puto. Não estás. Many takes. 2020. É nosso. Vocês não estou a ver. Vocês não estou a ver o que é que... Vá. Vamos lá ver o da diante. Estão a rir assim também. Vamos lá. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu não vou explicar isso. tirando o water pressure tá fixe mostra pra mim o Soulja Boy e o Soulja Boy? não faz streams foda-se Soulja Boy para esconde só num sítio não importa se a música é escondida eu não sou teu pai deixa os palmas não parou de teus foda-se 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 não foi a única que ele fez não foi? não tem vários sucessos mas sucessos? tal como a Soulja Soulja console Nintendo é que a Superman era fixe não era a única que bateu o meme era essa os mesmos sucessos que ele teve foi o mesmo género não é aquele sim mas esse foi o mesmo é fixe do clube é fixe para o clube nem no clube já era fixe na altura já não já não como não agora ainda é vintage agora é vintage olha o meu tema é o Rodolfo deixou um trabalho hiper criativo porque queria fazer uma coisa manual não é? vinhetas qual seria agora não deixavas de ser editor vinhetas que trabalho é que tu ias fazer fosse assim na área agropecuária barra alimentação barra manual o que é que fazia para além disto? vinhetas vinhetas tá mas sempre fosse não fosse vinhetas porque no fundo podes fazer isso sendo editor vou dar um tempo para pensar eu tenho o meu tens o teu tá eu iria produzir gelados gosto para gelados e deve ser boa é fixe de produzir um gelado bacana então no fundo estaríamos os dois na indústria dos laticínios sim 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 ok mas o meu gelado não seria vegan vão para o caralho vegan teria mesmo leite e natas natas para falar em vegan sim mais uma curiosidade sobre queijo o queijo vegan é mesmo queijo? é o que? isso é controverso pá leite de amêndoa é leite? não pois é água eu acho que aqui é a mesma cena é uma bebida sim de amêndoa e um produto de caju seja o que for por acaso já provei um que é bom chamar-lhe queijo já me custa um bocadinho ok xarado para a Alexandra Matos que estava aí ela é que fez o tal produto de queijo chamado queijo vegetal ela fez? sim a curiosidade que eu tinha sobre queijo é que o queijo fresco normalmente para coagulante e os outros também são capazes de levar mas agora falando do fresco da minha zona leva uma coisa que é coalho e no rótulo está lá descrito que usa coalho em vez do cardo que eu tinha falado há bocado e esse coalho pode ser vegetal extraído do cardo pode ser microbiano que não é considerado vegetal ou seja há alguma base animal e há coalho que é o mais usado de origem animal por isso eu queria alertar aos vegetarianos inclusivamente eu tenho alguns amigos assim e tive de os alertar para isso que o coalho usado no queijo de cabra da nossa zona por exemplo é de origem animal que é um líquido ou um produto criado nos bezerros lactantes os vitelinhos pequenitos que dão leite sacam-lhes o estômago não que bebem leite não são lactantes exatamente ok mas como é que se chama bebem leite sim os vitelos pequenitos sacam-lhes o estômago depois deles morrerem para sacar o produto que está no estômago deles e isso é que faz o coagulante dos queijos foi um pedaço de trivia fixo ou não esse pedaço de trivia tinha sido guardado para ti mas queijo queijo é bolor já mas tipo não precisas ter queijo é coagulho queijo é merda é cena é cena que está lá tipo já não precisas não precisava ter isso na mente estás a ver eu contou como é queijo não me estou a lembrar que é bolor eu sei que é agora vou comer queijo fresco vou saber parte desta esta merda veio de um estômago de um vitelo que morreu para eu ter queijo é uma questão de olhares o rótulo diz lá vitelo vitelo não se disse é coagulho quase certeza que é coagulho animal se disse é coagulho vegetal ou coagulho microbiano o microbiano não tem a classificação de vegetal não sei porque ainda tenho que pesquisar essa parte mas o vegetal é vegetal se tiveres a ideologia vegetariana não tenho que se foda ou alguém que tenha e eu um dia quero ser vegetariana mas agora tenho muitos animais para comer ainda produzo os queijos mas pode ser dos ovelhas felizes um ovelha feliz não está bem pronto como não vai ser o gajo dos queijos tipo do kobe beef e não sei o que vai ser esse gajo mas dos queijos do kobe beef não sei o que é isso aquela carne das vacas que são uma sejada japonesa o águio ouvem música clássica e não sei o que é sim felizes é isso exatamente mas para o queijo até que idade é como a ovelha dá leite já me fodeu o que é que fazes depois com a ovelha que não dá leite comes carne honestamente não sei camisolas ainda estou um bocado fora da área pecuária a tua ovelha feliz depois olha é velha agora vai-se reformar vai-se embora do corral para a rua sim vai viver da pensão vai viver da pensão e pronto não sei mas é muito provável que fique para reprodutora não comendo leite coisa e tal pois é carne provavelmente carne não a bate só lixo gelatina vai fazer gelatina pode ser e gomas gelatina da ovelha então o que é que produzias Nuno? eu acho que não produzia nada mas provavelmente gostava como é que arranjavas o leite dos gelados? então não sei e as geladas de que? pá todo o tipo de gelados vaca, ovelha, cabra búfala dá para fazer gelados de cabra? eu diria que sim deve dar para todos já ia fazer essa dica é tipo de novo é diferente gelados de cabra é diferente mas isso ia para ficar bem salgado ia mano ia pois ia não pode ser não é mais salgadinho? não sei acho que não porque é que dizem isso? não sei não sei porque eu associo cenas de cabra a cenas mais salgadas não isso é o sal que é adicionado depois porque bitches be salty já comeste já comeste queijo de cabo verde queijo de cabo verde não deixa eu comer o que é que tem de especial? sabe dar-me mais informações sobre isso? como é que se chama? etc etc chama-se queijo de terra queijo de terra é queijo de cabra é queijo de cabra sempre queijo de terra pode escrever só queijo de cabra e parece assim à primeira vista queijo fresco meio seco mas é mais seco que um queijo fresco é aquele tipo feta? não sei bem estou a falar da textura sim aquela em baixo representa melhor Santo Dantão ao lado ao lado esquerdo sim normalmente come-se assim com doce queijo fresco de cabra é isto é bom hoje comi no como-se com doce de papai no bairro do Avilés um queijo de nisa com chutney de tomate espetacular muito fixe no forno já era o teu Avilés já era o teu Avilés está com mania este meu puto que está no Avilés é uma série foram 10 anos de namoro foi um festejo ok são experiências são experiências sim então o que é que te fazias na vida? ora bem a pergunta foi para produzir mesmo coisas? já puto tinhas que ias trabalhar para o campo agora eu ia trabalhar para o campo mesmo? ias fazer tinhas que fazer uma cena é um produto ah não é só tipo desistias disto o que é que fazias? desistias disto e ias para uma produzir coisas? é que eu sei o que é que fazia se não estivesse a fazer o que estou a fazer agora então o que é que fazias? eu curti a trabalhar numa cena de informática ah não isso é podre não agora tens de mudar completamente de vida tipo fui longe de computadores ias para o campo ias para o campo o que é que fazias no campo? mas eu já fiz isso e não gostei o que? eu já estive a montar eu já estive a montar eu já estive a montar janelas isso é no campo no carregado não é esta pergunta é muito bonita vindo de pessoas no caralho de trabalho manual como deve ser como deve ser mas a dica é calma chill eu já fiz e não quero fazer nada eu não adoro produzir nada que eu sei o que é produzir merdas desde início é horrível mano chill mas eu estou-te a dar aqui uma bolsa estou-te a dar uma bolsa não tenho nada tu podes criar uma empresa não és tu que vais estar lá no campo vais criar uma empresa tu só mandas agora quero fazer e controlar a qualidade e o sabor disto presunto presunto salchichas espetadas por acaso eu vejo-te mais nos queijinhos pois nem quer fazer suícimos não pela alcunha suícimos quer fazer suícimos pois é puto pois tu que ensinaste isso eu também nós estamos na hora de almoço disse isso aí chegados e eu aumentou a minha mente eu descobri isso nesse momento uma hora de almoço eu fiquei doido porque o Atari então o Ramos disse eu já sabia não sabias não Ramos ninguém sabia ninguém sabia porque claro que está no nome que vem do queijo de suíço e não sei o que não Ramos não sabia nunca tinhas pensado nisso como nunca ninguém pensou nisso cala a boca eu já sabia já sabia não puto a minha cunhada disse a mesma coisa é mentira é mentira ninguém sabia ninguém sabia os gajos da Danone os gajos da Danone não sabiam é tudo gente muito esperta é tudo gente muito esperta salsichas era isso chouriças não pá é pá não sei meu eu não tenho uma cena é o queijo também porque eu não tenho assim uma cena que aí a curto bué diz-te que gostava de estar ligado a este tipo de negócio não tenho assim nada relacionado com comida e afins que diga que não seja queijo tipo ia fazer queijo iogurtes iogurtes também ia mesmo gelados já era a minha empresa iogurtes gelados carne maturada rolhas de cortiça mas eu pá a carne maturada se calhar já não ia porque carne já ia isso é um negócio sem futuro soja destruir o ambiente não é mesmo sim óleo de palma não 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 interessa em Santo Meta também não há mas as pessoas não têm casas abacate olha o abacate está a crescer estupidamente no algarve pois é pois é agora já subi aí estão a abandonar as laranjas para plantar abacate para plantar abacate o abacate do algarve é verdade porque veganos vai se acabar a laranja porque veganos e é um super verdura que precisa de super água que toda a gente sabe que Portugal este ano nem sequer teve uma seca por isso eu acho que é o produto do mercado indicado e a Elsa já estamos bem temos água no bondeiro falta a Ana e temos o Frozen todo aqui a Natália a Natália bom era queijo também não é? também diria um queijo em específico? fazestas perguntas Flamengo eu não faço nada eu nunca produzi nada caralho eu nunca produzi nada eu não quero fazer nada eu nunca quero fazer nada eu nunca quero fazer nada é trabalho demasiado trabalho sim mas é uma situação hipotética é essa hipotética está-me a dar demasiado trabalho a pergunta só a puta da pergunta só o hipotétamos o hipotetos está-me a foder o esquema olha Rodolfo se tu não produzisses queijo o que é que produzias? azeite? eu já estou na minha mudança de profissão está mas agora o que eu tenho dedo não podes produzir queijo porque a Cristina está a produzir os pais da Cristina estão a produzir azeite 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 lá em Cisal Branco azeite está agora com o problema do escoamento do bagaço do azeite o que é que é o bagaço do azeite? isso é bida? isso dá moca? por acaso não sei não conheço o suficiente vi agora nas notícias que há um um resíduo do azeite que é o bagaço do azeite deve ser sei lá posso estar a dizer um disparate brutal mas acho que é é radioativo sei lá radioativo se estão com problemas a desfazer sempre que é radioativo aquilo tem de ir para uma estação para uma estação de tratamento e exatamente o que é que eu disse? uma estação nuclear de tratamento sim e acho que há uma ou duas em Portugal ok tem havido um grande crescimento de produção de azeite e essas duas ou três ou sei lá poucas estações de tratamento não estão a conseguir aguentar o produto todo isso até apareceu agora nas notícias e etc que para o ano se continuar assim com a produção que está planeada a haver não vai haver forma de escoar esse produto e as campanhas terão de parar portanto comecem a comer óleo caguem no azeite a comer óleo uma colherzinha antes e depois jantar para escorregar melhor um iogurte colher óleo para vento um iogurte um iogurtezinho não se comia óleo de fígado de bacalhau caralho esses comprimidos eram bem hard to swallow pois eram já uma vez derrebentou um comprimido desse na boca não graças a Deus que não antigamente nem sequer haviam comprimidos era a colher exatamente era essa a sensação era essa a sensação todas as vezes comer óleo de bacalhau às colheres óleo de fígado de bacalhau quem é que inventou essa merda todos a dormir e o que é que é só os bacalhau coitadinhos sacam-lhe de um fígado o óleo de fígado só o óleo de fígado não lê os bacalhau ordenhar ordenhar figas de bacalhau que é a alminha que anda a fazer esse trabalho que anda a fazer esse trabalho é o mesmo gajo que contou os alcazeis imunitados exatamente é exatamente o mesmo gajo caralho gostava de ir ver o Bruno Nogueira ao pavilhão lembre-me agora por causa dos alcazeis imunitados ainda há bilhetes é pá sim só que a minha questão em todos os eventos do mundo Vilhena Carlos Ricardo a minha cena é o preço do bilhete nunca é o preço do bilhete para mim pois lá do caralho pois que eu venho lá do caralho e depois o Costa não 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 merda autostradas e e comboios e tudo isso não é culpa do Costa pois não é pois não o Costa o Costa é a cabeça agora neste momento é quem tem é a cabeça mete as culpas no Passo Coelho que inventou o caralho das cutes da Pinhata a cabeça do Pinhata agora é a Costa é o Costa e se vier o Passo Coelho a seguir é o Rui ou o caraço eu também eu também diga-me a merda ok ok agora olhem para aquela olhem um bocadinho lá para baixo sim sim só existe só existe um centro comercial no Alentejo pá um filhos da puta milhares de viewers para fazer o apelo ao Costa para olharem para o Alentejo sim pá só tem um centro comercial pessoas que querem comprar uma roupa tem que ir ao caralho um centro comercial em Évora isso já não é bem isso é Alentejo isso é Alentejo não deve ser os camponhos lá de baixo onde eu estou é que é complicado pois pois é que eu entre ir de Serpa entre ir a Évora e vir a Lisboa a distância é mesmo percebem? é que chato percebem? chato como é que este homem vive? não 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 a conversa não chato o facto de has de fazer essa merda pois pois chegaste tipo um centro comercial repara no Alentejo Portugal não é só gerês verdade o que estamos a falar? não sei produzir coisas produzir coisas já foi já foi já foi ainda estávamos a falar de outra coisa caralho de radioatividade do azeite radioatividade do azeite depois que os pais não ainda estávamos não ainda estávamos a decidir o que é que tu querias fazer da vida não não já fizemos que é nada óleo de fígado de bacalhão é exato e ao caso imunitário fazer uma plantação intensiva de bacalhau de figas de bacalhau vou crescer vou comprar uma impressora 3D de figas de bacalhau e vou imprimi-los para lhes chacar o óleozinho todo dá bom para dar as crianças olha as crianças ah isto é mentira viste ah eu vi isto fica a bomba ai que caralho quem foi a alminha também? quantos morreram? ai isso era tempo eu só tinha visto uma bequinha não não foi boa quantos morreram? a minha questão é é quem enganou-se puto men mas porque é que estão? porque eles achavam aquilo era depois de ser bombas de fumo era aquela interna eu até acho que era aquele fogozinho aquela chuvinha só que enganaram-se e em vez de ser fogo de artifício para interiores fogo de artifício à séria e se não morreu ninguém uma brutal sorte e aqui disse-se que nem ninguém ficou alijado então muito fixe porque aquelas criancinhas todas e tudo e aguentar aquele pânico ali não deve ter sido fácil de certeza que alguém ficou surdo mas depois olha então vamos ver este vídeo para acabar vamos acabar? não temos tempo para mais uma história mas já estamos aqui com uma hora e meia já estamos com uma hora e meia mas ainda tínhamos... então vamos fazer uma homocestologia e não contamos histórias vamos fazer uma homocestologia e se for da história sim vamos fazer uma... o que é a história? não tens não tens musica disso onde é que tem a homocestologia? não tenho a música da homocestologia? não puto 3, 2, 1 3, 2, 1 a homocestologia agora bem a homocestologia é um jogo ouves o nosso podcast? é um jogo também só fizemos isto tipo 2 vezes em 40 e tal ora bem a homocestologia o que é que é a homocestologia? conheço a homocestologia? não ok a homocestologia é um jogo em que nós fazemos um deep dive em fotos antigas neste caso tuas eu vi isso num outro programa qualquer já e tentamos adivinhar o que é que tu tinhas na tua mão ah eu vi isto um dia na tua carteira eu vi isto foi com quem? foi com o Diego foi com o Gonçalo é provável foi com o Gonçalo exatamente foi com o Diogo? não com o Gonçalo fizemos eu do Diogo não vi até ao fim ok mas fizemos com o Diogo também eu acho que foi o Gonçalo problema deste jogo comigo eu tenho péssima memória ah ok mas pronto é muito geral no fundo também é impossível saber exatamente o que é que tinhas pois mas epá este cabelo pá tu enxelas passavas mal isto foi secundário isto foi secundário isto foi aqueles bons 14 anos 14 anos sólidos e toda a gente tinha um bom cogumelo na cabeça tinha 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 aquele cabelo lá foda-se do caralho ah olha para isto xiii como é em Deus para este sexy calção kaki já eras bueda grande já era bueda grande mas estava em processo ainda ainda estava em processo o Flávio ele ainda hoje se queixa que quando nós fomos para o décimo ano ele era mais alto do que eu e quando acabámos o décimo segundo eu era mais alto do que ele ah ok medo lá está lá está olha tu és um excelente caso de que a adolescência fez-te bem sim sim obrigado eu sinto mesmo ah não estava aware desta foto há menos de 50 quilos é verdade é verdade tinha brinco tinhas brinco e depois é tu tiveste brinco tiveste um brinco ah ah não me lembrava disso não posso sim e eu tinha os óculos da Armani ah eu não consigo não consigo fazer o zoom que se foda os óculos da Armani isso que eu já tinha um brinco que era uma merda nem sequer era tipo um brinco à séria já ele ele e o David também tiveram um brinco o David ainda tem se calhar ou não claro que infetou tu tens mesmo cara de gajo que não vai pôr álcool no brinco não não eu tentei cara de gajo que infeta eu tentei eu tentei o que é que se passa aqui tá Júlio? sim isso foi no balde finalistas foi no balde finalistas é muito provável ou era só uma parvoice não há uma foto tu gravata era um bocado grande não há uma foto minha que eu não faça uma parvoice é verdade lá está tem a desta do paparazzi sexy eu em si é uma parvoice sexy andavas de skate inacreditável uns bons 10 minutos ok ainda saquei um óleo sólidos 10 minutos ainda saquei óleos ainda sacaste óleo sim com estes calções sim sim pronto anyway o que é que a foto após isto? porque eu apertei isto desta forma depois tirar uma foto essa foto eu não meti ah essa foto não existe lembras-te do Vicente roubar chávenas de café em pacotes de batatas ali naquelas planar de tal dia? não então a gente isto foi alcobaço ou o que é que foi? estás-me a dizer que a tua memória é uma merda e estás-me a dizer estás-me a falar do Vicente roubar pacotes de batatas em... não há coisas que marcam uma pessoa e eu sou uma pessoa certinha e de repente ali o meu amigo delinquente começa a roubar chávenas de café em pacotes de batatas chávenas de café em pacotes de batatas? sim se não me engano isto foi numa visita de estudo alcobaço ou qualquer coisa não foi? parece que sim e depois fomos ali àquela esplanadazinha e pronto moço de 14 anos já era pacotes de batatas alguns já eram crescidos e viam café e pronto e depois como acharam que era demasiado caro o Vicente começou nos pacotes de batatas vazio começou a meter as chávenas lá para dentro agarrava nos pacotes e ia-se embora acho bem acho bem se é caro exato traz brinde olha então eu acho que na tua mochila isto o que? vamos dizer isto é o que? 2008? 2007? não, não isto é 2006? isto é é que pode ser 8? não então 9 foi a live foi 12 não então 2008 tenho 18 anos 2006 isto é 2005 2005 2005 isso é 2005 então eu fui para a faculdade em 2009 certo? então o secundário são 3 anos mas não foi logo no primeiro eu no primeiro não me dava contigo foi para ir no décimo primeiro tu eras uma besta do bullying what? eras bullying? a gente conheceu-se com o Nuna dá-me bullying um gajo certinho olha com esta carinha de anjo sentou-se e de repente estava um gajo atrás deles e assim ia gozar com a tua cena da Trotelman da Trotelman usei muito tempo aliás até é estranho tanta foto estava a usar a cena da Trotelman e não querias ser gozado eu fui com camisola da Trotelman até à faculdade ele foi para a faculdade com assinatura dos pais ele foi para a faculdade com encarregado de educação pois foi porque ele não tinha 18 anos eu entrei com 17 anos ele não tinha 17 anos porque oficialmente ele não tinha 18 anos não me lembrava da assinatura aliás não me lembro da assinatura mas faz sentido que tenha acontecido eu lembro-me disso tão fofo um gajo um gajo com quase 2 metros está aqui assim a tudo foi super divertido ter ido para pós-laboral com 17 anos super divertido foi ótimo os meus colegas de 40 anos que tinham para a escola depois do trabalho tinham uma paciência brutal de não aturar imagina foi por isso que resultou tão bem sim foi por isso que resultou tão bem e ainda hoje me dou contantes porque foste para o pós-laboral foi a única coisa que entrou porque assim também estamos aí eu aqui com o meu amigo Nuno estávamos meio a cagar nas aulas certo era só certinho de look não sei sim certinho é uma forma fofinha de dizer olha mas esse cinto ainda dura está a mandar esse cinto ainda estás com o meu cinto cinto da volta mas são cinto oh my god epá não é por falta de tentativa da Amélia para eu mudar mas este é fixe enquanto durar durou pronto a Espanha é um gajo econômico é um gajo econômico eu estou-me a cagar para a volta mas eu vi agora vocês chegam o Pager Attack do Ozan Minash Netflix que para mim espetacular isso e o John Oliver para mim os melhores programas do mundo de sempre papis tu obrigado gosto muito de ti Luiz não sei se já tinha dito vou aproveitar este momento pronto obrigado todos os fãs aqui gosto muito de ti Luiz estamos juntos e viste o da roupa sim sim fiquei em choque e mostrei a Alexandra porque ela comprou muita roupa não é eu ainda hoje uso roupa do Decimone por isso eu senti eu estou aqui a fazer opá eu não tenho roupa assim tão velha mas ainda tenho roupa esta camisola foi para o lixo para aí há 2 anos opa também é um gajo tem que acompanhar uma beca aos tempos eu diria que as modas duram 3 anos é uma sorte hoje não ter calças com bolso e até me sinto um bocadinho mal disso não acontecer mas eu ainda ando com calças com bolso e aqueles calções se me servissem se eu não tivesse engordado 10 milhões de quilos eu usava ainda aliás estão lá em casa ainda as calções ainda estão lá em casa mas acho que realmente já não sirvo neles uma pena uma pena olha mas eu acho que tu neste tomala tinhas um MP3 da Creative tive sim não sei se foi nesta altura mas tinha um sim nesta altura seria ok podes continuar a dizer provavelmente andavas com pois aqui já era MP3 não era Discman já era MP3 mas era MP3 há pouco tempo porque eu lembro-me de usar o Discman ainda na Vasco Munir e depois é que eu transitei para esta escola transitei também isto foi uma visita de estudo foi 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 tinhas aquele bongo tinhas mesmo aquele bongo ou Coca-Cola era mais Coca-Cola era aquela Coca-Cola aqui guiado também pelo meu amigo Nuno ele só me guiava para 100 as fiches ocasionalmente também era a Coca-Cola do Pequeno Almoço clássico vocês viam Coca-Cola do Pequeno Almoço sim sim ai não foda-se não era sempre mas ocasionalmente 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 sim tem de ser o gajo precisa daquela energia não é? sim sim aquela cafeína mas também devo e eu acho que esta história até já foi contada no Amok também devo as minhas natas de filosofia ao meu amigo Nuno já contei esta história não sei se foi contada aqui mas já contei no décimo ano tínhamos uma professora que escrevia tudo 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 de filosofia no quadro tudo 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 quase à vírgula escrevia tudo e eu tive negativa e depois tivemos um outro no décimo primeiro que eu tentei pensei este ano é que eu vou esforçar-me e vou tirar boas notas que efetivamente já o mostramos aqui no podcast ah era esse no podcast Julio Salmeiro Julio Salmeiro no podcast da filósofa da Joana Sousa ela vai cá e mostrei o gajo não não este era uma professora de filosofia está aqui ele tinha inclusivamente o livro era feito por ele exatamente aliás a introdução dele na aula foi vocês têm um livro então ela disse que sim esse livro eu participei em escrever e não vale a pena abrir não serve para nada pronto ele aí apresentou-se logo e eu esforcei mentalizei-me que me ia esforçar naquele ano e comecei a apontar tudo o que ele dizia continuava sem perceber um cu daquela merda até que o meu amigo Nuno começou a sentar-se ao meu lado e ao contrário tu é que fostes sentar ao meu lado porque eu sentava-me nas chameiras da frente não eu estava lá à frente a escrever tu depois aí começaste a sentar-te ao meu lado só que tu estavas a cagar e quase que era a mala lá para cima enquanto eu escrevia merdas até que depois eu comecei a mandar a mala lá para cima também inclusivamente dormir nas aulas que aconteceu duas ou três vezes eu dormia muito nas aulas sim porque era só a partir desse momento em que eu comecei de cagar para aquilo e só ouvir o gajo só ouvir e a raciocionar e a perseguir a linha de pensamento dele em vez de comecei a ter boas notas da filosofia e foi mágico foi um momento mágico vocês não percebem chegaste à aula de matemática e fizeste isso e estiveste graças a Deus não tínhamos matemática porque obviamente não ia resultar mas também foi contra a minha vontade porque eu queria ter ido para Lisboa para multimédia porque tinha matemática especificamente e era uma que era digital a uma maneira qualquer tinha ido à entrevista e tudo tinha-me ido lá a inscrever era sempre tudo bem com os meus pais depois quando chegou a hora da verdade de vou entrar e começar a minha mãe disse não vais nada para Lisboa vais chegar cá e tivessem de me inscrever à pressa eu tentei na Alves Redol que era a minha segunda escolha que era informática e eles disseram já está cheio agora nesta altura isto agora já não é hipótese fui à Reinaldo e disse entra a paciência só a favor não já está cheio e eu perguntei até o que é que há há multimédia está bem liguei à minha mãe mãe olha há aqui uma coisa que é multimédia pode ser está bem pronto e pronto foi para multimédia depois foram 3 anos a jogar Age of Empires e Counter Strike e Unreal Tournament nas aulas em LAN sim claro servei para alguma coisa para aprender a fazer LAN foi aí que me introduziram One Piece e nada lá está sim sim também para mim muitas aulas a ver olha tinhas uma PSP chegaste a ter chegaste a ter chegaste a ter mas foi durante pouco tempo não sei até que ponto teria nesta nesta mala mas tinhas aquele caderno da Billabonga ou não? ou da Deeply? ah era da Deeply não não nunca fui muito do surf não precisavas de ser caralho era tipo normal? não 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 disseste nenhum não sei pá não sei pá pois este gajo parece tipo só um puto é genérico não tem nada é um gajo genérico não andava com nada é um bocado hoje em dia também pois tipo é meio genérico eu percebo continua com aquele remoinho na cabelo aquele que está ali ali atrás continua está ali está não este gajo não andava com nada não é malo? vamos a ser é pá não sei tinha uma buchazinha de certeza absoluta uma bucha? uma buchazinha ah olha pá uma Sandes dovo uma Sandes mística o filipino o pacote belgas é muito provável o pacote belgas aqui ok a carteira de velcro sim sim essa é um clássico sim sim exatamente só estava as damas exatamente é verdade precisamente precisamente aquele som que secava tudo está na bíblia que Moisés chegou ao mar e aquilo eu começava a ficar um bocadinho e aquilo pronto exatamente tanto que só quando fui para a faculdade é que mudei de carteira e lá arranjei a Amélia foi assim a história de amor é esta troquei a carteira e apareceu a Amélia então era isto sim exatamente mas devia ter muito pouco aqui aqui também não fumava nem nada também não tinha aquele isqueiro das damas porque não era muito das damas não tinha por isso pá, muito pouca coisa, era demasiado certinho ok então não podemos acrescentar mais nada é muito sem sal será que o Amoxologia nunca mais fazemos Amoxologia este falhou um bocadinho eu não sei se gosto assim tanto deste este foi o ponto final este foi o ponto final não sei se gosto assim tanto deste segue ok, ok gostamos de ver fotos antigas mas não, mas ver fotos antigas é fixe é giro é não é mas depois o segmento em si não funciona tão bem pois porque sempre os bolsos estás a mexer muito com a memória é difícil é complicado se for só gozar com isso como é que é é o Errecraço que faz uma merda assim ou não ok que vão ao Instagram e dizem buscar fotos antigas diz-me lá o que é que aconteceu aqui ah esse tipo é mais interessante porque aí tens de explicar a história não o Errecraço quer dizer não é Errecraço o Hot One se faz isso com as fotos antigas ah é o Hot One sim exatamente o Errecraço não não fazia sentido ter uma isso é interessante podemos tentar fazer isso queres fazer? então vai lá é fácil mesmo o meu Facebook é só merda já estamos em que? 1,50 1,50 nós temos de ir embora vamos a fechar esta merda estamos de ir ver o Star Wars só assim ah caralho estava bem estava bem o que é que faz esta merda? estamos bom caralho está a fechar Rodolfo obrigado por teres vindo Rodolfo de lá de Serpa obrigado teres apanhado a autostrada aqui devia ainda ir aturar uma parte dela só metade da autostrada podia apanhar mais exatamente pessoal subscrevam mas isto está com um beat diferente partilhem com os vossos amigos os gajos não veem este vídeo é que ninguém é que chega ao fim aí não tinha este beat já tem a bec subscrevam o que? façam like sigam nas redes partilhem com os vossos amigos que os vossos amigos vão de certeza querer ver isto isto é fixe mano de certeza já de certeza tenham um excelente ano 2020 vai ser bacana Serpa vai ser o novo nicho vai ser o novo nicho sim ah porque ainda estamos em janeiro pois faz sentido sim preparem-se aí espero que tenham tido uma grande passagem de ano como nós tivemos foi loucura foi mesmo crazy crazy ainda estou maluco eu estou sempre de cuecas foi mesmo bom hoje estamos lá tipo com duas cuecas beijinhos e abraços continuem-nos a seguir esperemos que não nos abandonem agora neste ano novo já porque nós não vos vamos abandonar nunca leu Afonso beijinhos não negres tu ainda davas uma com o teu ex do teu Afonso davas sim Rodolfo qual é o teu ex ou o teu ex exato não há até tenho houve uma curte antes da amela é para a obra não contaste não sabia então vá então vá tchau até 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 tchau 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 tchau